A atração de hoje nesta série fantástica da natureza é um besouro, um besourinho esperto. As lentes que ampliam o universo dele mostram que um punhado de terra pode dar muito trabalho. Ele foi buscar longe um punhado de terra para construir sua casa. O problema é levar esse peso todo nas costas. A bola de terra é maior que ele. Mas o nosso besouro é esperto e sentiu que de costas fica mais fácil empurrar a bola ladeira acima. O esforço é grande, na ladeira é maior. É a velha história, se para baixo todo santo ajuda, para cima a coisa toda muda. De repente, um imprevisto. É preciso recomeçar. A pista é acidentada. O que é o besouro? O que é o besouro? Opa! Hum, por essa o pobre do besouro não esperava. Uma pequena raiz prende a bola de terra e sem entender o que acontece, ele luta para seguir seu caminho. Opa! Agora, parece que o bicho matou a charada. E finalmente, consegue liberar a bola de terra. Lá vai ele, um ponto na paisagem, um Hércules, na fantástica luta pela sobrevivência no dia a dia desse microcosmos. Lá vai ele, um ponto na paisagem, um ponto na paisagem. Lá vai ele, um ponto na paisagem. Lá vai ele, um ponto na paisagem. Lá vai ele, um ponto na paisagem.